E aí minha rapaziada, saudações tricolores, vamos falar dessa estreia do Fluminense pela Copa do Brasil jogo contra o Paysandu, o Fluminense como foi um dos times que se classificou de forma direta para a Libertadores já entra na terceira fase da Copa do Brasil e o Paysandu entra também nessa fase por conta de ter sido campeão da Copa Verde então os times vão fazer o seu primeiro confronto, o seu primeiro duelo no Maracanã expectativa de um excelente público por parte do nosso tricolor e nós vamos estar pelo Maraca, meu irmão nós vamos estar por lá, vamos gravar, vamos trazer muito conteúdo para vocês na nossa série Vim Ver o Flu que vai estar aí na descrição, então depois do jogo você já sabe qual o teu lugar e aqui no Quintal Tricolor é na série Vim Ver o Flu onde você vai acompanhar tudo o que aconteceu nessa partida e claro, só depois do jogo, meu irmão, não adianta procurar agora não que não vai estar lá só quando acabar o jogo, aí acabou o jogo, já pode procurar aí que vai ter lá a nossa playlist com certeza com tudo que a gente gravou lá do Maracanã para vocês mas hoje a gente vai falar muito sobre esse pré-jogo, como o Fluminense chega, provável escalação o que nós podemos esperar de tudo que pode estar acontecendo dentro do Maracanã mas antes, deixa eu me apresentar para vocês, me chamo Gabriel Neves, esse é o canal Quintal Tricolor um canal de torcedor para torcedor, onde nós estamos todo dia trazendo muita notícia muita informação e muita atualização do nosso tricolor para deixar quem está aí do outro lado muito bem informado e lógico, se ainda não for inscrito e é a primeira vez que está vendo a gente por aqui dá esse voto de confiança aí, meu copado tem um botão aí embaixo que se chama inscrever clica nele, se inscreve e ativa o sino que aí saiu notícia, saiu notificação aqui do Quintal Tricolor vai chegar aí para você em primeira mão para deixar você sempre bem informado com tudo o que acontece no nosso Flusão eu tenho certeza que você não vai querer perder nada do nosso tricolor, não é mesmo? então, já deixa também aquele curtir que a partir do seu curtir a gente consegue alcançar um número maior de pessoas e sendo assim, um número maior de tricolores vão ficar sabendo de tudo o que acontece no nosso Flusão eu já quero saber de você que está aí do outro lado deixa no comentário qual a sua expectativa por essa estreia do Fluminense na Libertadores será que o Fluminense vai tirar um pouco o pé porque foi campeão carioca recentemente? será que o Fluminense vai avassalador para já garantir no primeiro confronto o resultado que nos dá a tranquilidade que o jogo de volta é complicado a viagem complicada para o Fluminense mas a viagem também é complicada para o Pai Sandur o vídeo de lá para cá não é algo tão tranquilo então deixa aí no teu comentário o que você está esperando do Fluminense para esse primeiro confronto e eu vou adiantar aqui para vocês um pouco da ficha técnica dessa partida o Fluminense vai estar enfrentando o Pai Sandur no Maracanã às 19h30 jogo válido pela Copa do Brasil como eu já tinha adiantado a transmissão da partida vai ficar por conta somente do Amazon Prime então quem quiser assistir quem quiser acompanhar a partida tem duas opções ou vai para o Maracanã ou assiste pelo Amazon Prime não tem outra opção a arbitragem vai ficar por conta do Paulo César Zanovelli o cara aí que está árbitro FIFA lá de Minas Gerais não tenho muito o que comentar sobre esse árbitro em específico nessa fase da Copa do Brasil que é a terceira fase o Fluminense avançando vai estar ganhando a bagatela de 2.1 milhões de reais o que já é muito bom para uma terceira fase e adianto para vocês batendo campeão meu irmão são 70 milhões e esse time do Fluminense está com casca para isso não duvidem do nosso Tricolor de forma alguma trazer para vocês um pouco da provável escalação do nosso Fluminense a princípio minha rapaziada todos os portais que eu venho acompanhando trazem praticamente os mesmos jogadores oscila muito pouco parece que o Diniz não pensa em poupar jogador nenhum para esse jogo e eu concordo com ele a gente tem que garantir o quanto antes a nossa classificação dito isso a escalação do Fluminense deve contar com Fábio no gol na linha de zaga a gente começa com Samuel Xavier na direita na dupla Nino e Felipe Melo na esquerda a gente vai ter a manutenção de Marcelo para continuar pegando o ritmo de jogo no meio de campo André e Alexander e Paulo Henrique Ganso fechando o meio de campo no ataque a gente vai ter John Ayres Germancano e Keno alguns portais trazem uma escalação um pouco diferente na zaga por exemplo a gente pode estar vendo o Manuel voltando a atuar e de repente o Felipe Melo não estaria atuando como titular na partida outro jogador que poderia estar sendo poupado era o Paulo Henrique Ganso que em alguns portais que a gente procurou dizem que o Lima pode estar sendo testado e tendo um pouco mais de oportunidade no meio de campo mas assim rapaziada conhecendo o Fernando Diniz ele só vai poupar se alguém tiver com algum problema físico que o afaste da partida se todo mundo tiver 100% a escalação vai ser exatamente essa não achem que o Fluminense vai mudar algum jogador por conta de questão técnica ou algo do tipo o Fernando Diniz já mostrou que a princípio são esses caras aí a única coisa que pode mudar e que é quase 100% de que mais na frente isso mude é a questão do Manuel que em condições vai ser titular da zaga ao lado do Nino com isso o Fluminense deve manter a mesma escalação o que é muito bom uma escalação que se mostrou vitoriosa e que deu muito resultado eu só espero e acredito muito que isso não vai acontecer que o Fluminense não tire o pé por conta de ter sido campeão no final de semana espero que o Fluminense entre bem concentrado que faça uma excelente partida não espero que o Fluminense jogue com a mesma intensidade durante os 90 minutos não espero que o Fluminense vá correr a mesma coisa do final de semana mas eu não espero que o Fluminense entre de salto alto eu espero que eu acredito muito que o Fluminense vai entrar bem concentrado e buscando a vitória e claro respeitando o adversário não existe forma melhor para o Fluminense do Fernando Diniz respeitar o adversário que jogando um excelente futebol que é isso que o Fluminense tem feito de melhor e por isso tem tido toda a notoriedade tem tido toda a propriedade e entrado em campo com favoritismo em algumas partidas e como eu falei a premiação para a Copa do Brasil para o time campeão são 70 milhões não é dinheiro que o Fluminense hoje pode se dar ao luxo de jogar fora então tem que entrar concentrado e fugir de qualquer possível zebra que possa acontecer nessa Copa do Brasil então a escalação é essa deu para a gente falar como o Fluminense chega para o jogo deu para a gente trazer um pouquinho da fia técnica também e aguardo geral no Maracanã hoje à noite tamo junto minha rapaziada saudações tricolores e o céu é o limite para o Fluminense